Eu não vou conseguir repetir o título da palestra, ele é muito grande. Mas o que a gente traz aqui da companhia aérea é que a gente vive constantemente em crise. Mas é uma crise constante. Hoje de manhã, fechou o aeroporto de Santos Dumont. Não tinha teto. Fechou o aeroporto de Santos Dumont, não tinha teto. E aí as coisas... Isso já é uma crise para a gente. Antigamente isso não era uma crise tão grande, porque se o aeroporto abrisse rápido, não dava tempo da televisão chegar lá para fazer uma matéria que ia aparecer no jornal da Globo. Mas hoje em dia, a gente tem que responder milhares de chamados via rede social, porque a Azul acabou de estragar a vida daquela pessoa porque o aeroporto fechou. A gente tem culpa que o aeroporto fechou? Não. Fechou, né? Você prefere tentar decolar e passar um risco maior? Ou você prefere ficar no solo, esperar mais 20 minutos e ter uma viagem tranquila? Então, às vezes, o cliente não consegue entender isso daí. Então, e a gente tem um esquema, um protocolo para cada caso que a gente enfrenta. Então, vamos lá. Se você for procurar em qualquer lugar o que você tem que fazer para se preparar para uma crise, você vai ver. Bom, identifique as possíveis crises que você pode ter. Legal. Classifique elas por pequena, média ou grande. Fácil. E aí você monta uma estratégia para cada uma dentro dessa classificação. Então, vamos dar um exemplo rápido nosso. Não vou usar bagagem nem um voo cancelado. Vamos ver uma outra mais simples. Vamos dizer o que ele acabou de dizer agora. A gente teve um incidente dentro do avião. E acontece frequentemente. É que o avião teve que pousar, teve que chamar a Polícia Federal para poder pegar aquele cara. Aí você tem que botar a tripulação para fazer depoimento. Você não tem uma outra tripulação para seguir aquele voo. Aquele avião, então, vai ficar um tempo atrasado. O pessoal que estava de conexão vai atrasar o voo. O outro pessoal que está lá do outro lado esperando esse avião chegar para fazer mais um trecho, vai ter o voo atrasado. E isso é um efeito em cascata. E a gente demora um dia para arrumar. Legal. Isso gera uma crise. Para isso, a gente tem um protocolo. Essa é uma crise média. Dependente do incidente. Dependente do incidente. Ela é uma crise de média para grande. E aí a gente segue o protocolo. Avisa todo mundo no aeroporto. Tem aquelas coisas de dar ticket comunicação. Ticket alimentação. Vale não sei o que. E etc. Então, é assim que a gente faz. Agora, a gente consegue prever tudo? Não consegue. Vou contar um fato. Uma crise que a gente teve. É trágico, mas é engraçado. Tinha um voo. A gente... Começo da companhia ainda. A gente era tudo meio cabação, vamos dizer assim. É claro, a Azul tem seis anos de vida. Vai fazer seis anos agora. Então, é uma empresa nova. E a gente estava... Rede social. Seis anos atrás, a gente estava brincando com o Arcuti ainda. Então, a gente era meio sem jeito ali com a coisa. E aí, uma passageira que estava um pouco... Embarcou um pouco já calibrada. Começou a ter um ataque de fúria. Mordeu a língua, de propósito. Ficava fazendo assim com a cara. Jogando sangue para tudo quanto é lado. E dizendo que ela tinha AIDS. É engraçado. Mas se você está no voo, é um desespero. Certo? Nessa hora, o que a gente faz? Imobiliza. Pega a fita. Amarra. Pergunta se tem um médico. Dá uma tranquilizada na pessoa. Trata da pessoa. Com todo o carinho. Depois vai resolver o problema. E aí, fica aquela imagem. Poxa vida. A companhia deixou embarcar uma pessoa em um estado assim. E aí, a partir desse dia, a gente começou a monitorar todas as nossas crises. E fazer isso daí. Uma estratégia para cada uma. Legal. E aí, você se sente super seguro. Quando você tem um plano, você se sente super seguro para continuar a sua vida. Bacana. E agora eu vou mostrar uma historinha rápida que todo mundo sabe. Malézia. Certo? O que aconteceu quando aquele avião... Hoje a gente sabe que aquele avião desapareceu. Mas vamos relembrar os fatos. Decolou. Era para ter ido para um lado. Foi para um outro. Saiu do radar. Depois de um tempo. Depois de algumas horas. Que a companhia entendeu que aquele avião tinha desaparecido. Então, até aquele momento, existe um avião desaparecido. Certo? O que ela fez? Ela mudou a imagem do Facebook. Lá de cima. Certo? E publicou um statement. Ok? Simples. Legal. Então, todas as companhias fazem isso. Isso com rede social. Foi excelente isso. Tem uma tranquilizada muito grande nas pessoas. Passou a ser um centro de comunicação. Então, tanto mídia quanto familiares e outras pessoas interessadas. Começaram a acompanhar o Facebook da Mareja. Legal. E aí, os fatos foram se desenrolando. Mil boatos e aquela coisa. E ela passou por uma... Perdão. Nossa. Passou por uma estratégia. Que ela ia colocando... Desde a publicação dos press releases, ela ia colocando uma atualização para as pessoas do que está acontecendo nisso. E esse ritmo dessa página, se você entrar na página da Mareja, ela segue esse ritmo desse tipo de publicação durante um bom tempo. Ela criou até uma hashtag, quando ela fazia as publicações dos press releases, para ficar mais fácil de identificação. E sempre pedindo a compreensão das pessoas. Dá para reparar que comentários, compartilhamentos, isso vai sempre ter, não tem jeito, você não tem como fechar, isso vai rolar. Mas a página dela estava fechada para publicações, ela era aberta antes e ela fechou. Então, essa era a estratégia dela até o momento. Só que, dentro do plano deles, dava para prever que essa aeronave ia desaparecer? A aviação tem dois casos de aeronave completamente desaparecida, em que você não achou nenhum pedaço da aeronave. Um é da Varig, muito tempo atrás, e tem mais um outro que eu não lembro. Mas, não estava no plano dele. Quando ele montou o plano, ele falou, bom, legal, a gente vai ter, se tiver um acidente, a gente tem esse protocolo para seguir, faz desse jeitinho, publica os press releases no Twitter, faz as coisas, responde um comentário ou outro, vai trabalhando dessa forma, assistência para as famílias, etc. Mas, caramba, cadê o avião? Sumiu, e procura, e procura, e procura. Até o ponto que o senhor foi lá, bom, agora eu tenho que falar. Aí ele grava um vídeo e faz um comunicado. É um comunicado que precedia qual comunicação? Ou, as condolências, assumindo que aquele avião desapareceu, e que todas as pessoas estavam mortas. É isso daí que é o próximo passo. Eles nunca tinham previsto que o avião podia desaparecer. E eles tiveram que contornar, conforme o negócio. Tiveram milhares de problemas no meio do caminho. Imagem de satélite dizendo que o avião estava lá. E isso atrapalhava eles cada vez mais, porque dava esperança para as pessoas. E não sei o quê. Então, tem que lidar com essas coisas. Então, foi muito complicado. E aí o cara opta. Beleza, é isso aí. Nossas profundas condolências para os familiares, etc. E aí, como é que o cara se recupera disso? Aconteceu. Já não está mais na nossa memória. Ele está negociando com as famílias, indenização, etc. Aquela coisa horrível toda. E aí, no momento seguinte, ele começa a voltar com a comunicação dele. Porque agora ele está fazendo um brand recover. Ele está recuperando a marca dele. Qual é a estratégia que ele está usando? Ele está publicando vídeo. Sempre com pessoas. Que é mais sensível. Se você põe pessoa na comunicação, a comunicação fica... Você sensibiliza melhor as pessoas. Contando. Então, é um engenheiro falando. Um capitão falando. Tem um outro que é um diretor comercial. E assim vai. Então, ele faz uma recuperação. Mas ele nunca tinha previsto, no plano dele, que aquele avião ia desaparecer. Legal. E aí... Bom, e agora eles estão fazendo... Tem bastante propaganda na mídia local, lá, porque ele tem que manter os clientes dele. Tem uns sites que mostram todas essas ações. Bom, qual que é a importância disso daí? É o seguinte. Por mais que você se anteceda, por mais que você está tentando prever as coisas, você está trabalhando com o imprevisível. Junto com o imprevisível, você vai trabalhar com uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Como é que é isso na verdade? Eu contei um caso para vocês de verdade, mas a gente está muito longe. A gente não entende muito. Eu... Tem pessoas da Azul aqui, e as outras pessoas que trabalham em companhia aérea vivem isso na pele. Isso, na verdade, é emoção. Você está trabalhando com o sentimento das pessoas. A rede social trouxe essa possibilidade para as pessoas. Então, aqui eu fiz prints aleatórios. Entrei ontem no Facebook e fiz alguns prints do que as pessoas postam pela Azul. E, olha, não desci muito no timeline, não. Foi meia página. Azul, linhas aéreas nunca mais. É pesado isso daí. Eu estava lendo esse daqui, que é muito bom. O voo da minha sobrinha, menor de idade, Guarulhos, Brasília, está atrasada em mais de uma hora, e ela sequer embarcou meia hora antes do horário previsto, não sei o quê, não sei o quê. Ele está reclamando que a filha dele entrou para a sala de embarque e o voo atrasou. Ele não queria... A sobrinha dele entrou na sala de embarque, mas o voo estava atrasado. Ele queria que a gente trouxesse a filha de volta, a sobrinha de volta, para ficar com ele e botasse de volta na sala de embarque, mais próximo do horário do voo. Não dá para fazer isso. Você passa pelo raio-x, você vai... E aí é isso. Então, a gente estragou a vida da sobrinha dele também, da pessoa que vai estar lá. Quero dizer aqui, caiu no meu... Ridículo. Isso daqui é... Eu não comprometi porque era ridículo mesmo. Ela estava reclamando que a gente não dava assistência cadeirante. A gente dá assistência cadeirante. A gente tem todo o equipamento para dar assistência cadeirante. É que, às vezes, o aeroporto não tem condições. A gente voa para Lábia. Lábia é uma pista de 500 metros que tem na beira do rio do Amazonas. Lá não tem... Para botar o cara... Infelizmente, a gente tem que carregar a cadeira e botar dentro do avião. Não tem como. A gente voa para alguns lugares que não dá para dar todas as assistências. E assim vai. E a gente começa a trabalhar com emoção. E a gente não prevê emoção no processo. Quando a gente prevê as nossas ações... Eu não estou prevendo nenhuma emoção. Se o cara estava indo para o enterro de uma pessoa da família. Se o cara estava indo... Se a gente está perdendo... O cara está tendo a fechar um negócio. O cara está vindo para o congresso. Ele gastou uma grana. Está vindo para cá. Ele vai perder um dia. Ele vai perder metade do dia porque a gente já fechou o Santos Dumont. Então, a gente trabalha com isso constantemente. E a gente não prevê isso no processo. A gente montou agora um esquema dentro daquele pequeno, médio, grande. E o que fazer, etc. Que quando acontece alguma coisa, tem que ler tudo o que está acontecendo. Então, tem duas pessoas, mas o pessoal do call center, eles têm que ler tudo o que está acontecendo. Em algum pedaço ali, você tem a sua salvação. Em algum momento ali, você tem uma atitude que você pode fazer, que você pode mudar tudo. Então, vamos lá. E o que é mais... Eu vou parar de dar exemplo de atraso, porque a gente foi a empresa mais pontual dos últimos três meses. Então, exemplo de atraso, não mais. Mas, quando uma aeronave quebra, por exemplo, e a gente vai mandar a outra, vai chegar 20 minutos depois da outra. 20 minutos não é atraso. As pessoas começam a reclamar, reclamar, reclamar. E aí, dentro disso daí, você pode, de repente, achar uma pessoa que ela tem que realmente sair. E para a gente, não custa nada, tirar ela de um lugar e botar ela em outra companhia. Não custa nada. Eu pego ela. Você tem que embarcar agora mesmo? Se a gente tomar uma atitude dessa, muda o seu conceito. E se você fizer um comentário desse, na hora que, junto com todo mundo, estava reclamando, as outras pessoas que não têm nada a ver com isso e estiverem lendo, vão falar, opa, tem alguém escutando as pessoas aqui e fazendo o que é preciso fazer. Então, a gente passou a incluir o fator emoção nessas análises. Vamos lendo, vamos lendo, vamos lendo. Opa, salvação. Aqui. Isso vai nos ajudar a não prejudicar tanto a nossa imagem. E aí, as coisas vão indo. Eu vou, tem um outro caso muito bacana, que é assim, eu estava vindo para este evento o ano passado, no carro, estava quase atrasado, pronto para entrar, toco o telefone, era uma pessoa que trabalhava comigo, falou assim, Marão, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, olha, eu vou entrar em uma palestra agora. É muito importante eu saber? Eu prefiro saber depois. Não, você tem que saber agora. Eu falei, então, tá bom. Aí, a azul está no Celso Russomano. Eu falei, pô, bacana. Eu falei, bom, beleza. Deixa eu achar a minha água aqui, peraí. Aí, o... Manda aqui porque eu abro. Eu falei, o que foi? Lembra daquele caso do carnaval? Eu falei, qual o caso do carnaval? Acho que se alguém já assistiu uma palestra minha, já viu eu contar essa história. Qual o caso do carnaval? Ah, da Mulher Fruta. Eu falei, putz, o que a Mulher Fruta fez? Ah, é aquela que estava voltando de Fernando de Noronha no carnaval, ia desfilar no Rio de Janeiro. A gente... Você abre para mim? A gente... Obrigado. A gente perdeu a bagagem dela. A bagagem dela estava... Ah, já está no copo. A bagagem dela estava a fantasia dela e o ingresso para a Sapucaí. E a gente entregou a bagagem no dia seguinte e ela perdeu o desfile. Que horror. Pois bem, ela foi para o... Ela reclamou no dia, a gente tratou a reclamação, devolveu a bagagem, fechou o caso, mas tinha ficado uma pulguinha atrás do olho. Essa mulher vai dar encrenca ainda. E deu. No dia que ela estava lá, ela estava lá no programa do Celso Russomano, e o Celso Russomano no telefone, falando no call center, e não sei o quê. E começou. O nosso Facebook começou. A Azul estragou com a vida... Eu não imaginava que essas pessoas tinham tanta simpatia por essa pessoa. Mas começaram a falar, nossa, que sacanagem que a Azul fez com ela. Ela perdeu o carnaval, perdeu o... Não pôde desfilar, estava sem fantasia, estava sem ingresso. Aí você percebe o quanto ela aumentou a história. Quem que leva a fantasia na mala? Que se despacha. Qual o tamanho da fantasia dessa mulher? É um biquíni. Ponto. Quem que deixa o ingresso na mala? Quem que deixa o ingresso na mala? Na mala que você despacha. Pô, seu ingresso pode cair. Bom, quem vai desfilar não precisa de ingresso. Certo? Então, aí a gente começa a analisar os fatos. Mas isso acontece com muita frequência. Tem sempre aquelas mulheres que a gente perde a mala delas, e na mala delas tinham sete perfumes. Quatorze shampoos. Um de cada marca mais importante comprados na França. A gente fala, não, nós vamos te reembolsar. Você passa que a gente vai te reembolsar. Tá bom, eu tinha um Dior. Mas a sua viagem era de quanto tempo? Era de um dia. Ah, você veio passar o dia em São Paulo, perdemos sua bagagem e você tinha sete perfumes. Eu não posso te dar. Você manda a nota? Silêncio. Isso tudo tratado na rede social. Então, você pode mandar a nota que a gente faz do reembolso. Legal. A gente... O ano passado, a moda era bicicleta. A gente acabou destruindo, sem querer, algumas bicicletas. E um cara criou uma comunidade que a Azul era contra ciclistas. Mas é uma coisa de momento. Porque, naquele momento, tinha acabado de acontecer o trágico acidente do cara que estava andando lá no paraíso, sofreu um acidente de bicicleta, quem é de São Paulo sabe, e um ônibus. E aí o cara teve que amputar o braço e tal. E aí é uma comoção geral. E aí o cara vê um problema, uma companhia aérea com bicicleta, o cara já embala, já vai. Azul é contra ciclistas, vamos fazer manifestação, vamos não sei o quê e tal. E a gente trata isso como se fosse grande. A gente não trata isso como se fosse pequeno. Trata como grande. Porque o poder de propagação disso é muito grande. Às vezes é até maior do que um incidente maior mesmo. Mas, beleza. O ano passado era bicicleta, esse ano é violão. Não, a gente quebra os violões mais caros do mundo. Mas, assim, custam 10 mil dólares. Legal. Provou? Está pago. Não provou? Dá um jeito de provar. Teve um caso, não vou citar nomes, porque as pessoas podem conhecer, mas ele falou, quebramos o seu violão. Legal. Foto, violão quebrado. Ótimo. Vamos comprar novo. Você passa, por favor, o nome do violão corretamente. Passou, vamos pesquisar. É um violão, não sei o quê, custa 10 mil dólares. Caramba. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada. Já que você está me olhando na rede social, está me pressionando na rede social, eu também vou olhar você, porque a gente faz muito isso também. Legal. Pegamos uma foto do violão. Vamos procurar o seu histórico na internet. Vamos ver quantas vezes você está tocando esse violão. Vamos buscando. Vamos buscar. Ó, achar uma capa do disco do cara. O violão que ele está usando é outro. A gente pergunta para a gente que conhece. Vamos buscar, vamos buscar. Opa, um show. Vídeo no YouTube do show do cara. Tem lá uma música. Vamos ver. Não, outra música. Nada, 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 nada. Desde quando você tem esse violão? Ah, ganhei de um amigo que foi para os Estados Unidos há uns três anos atrás. Opa, como você ganhou? Não tem nota? Não tem nada? E aí o cara começa. E isso vira uma crise. E as pessoas começam a achar que a gente tem que dar o violão para o cara. Mas a gente começa a pesquisar e falar, não, eu não vou dar o violão para esse cara, porque esse cara está mentindo. Mas ele consegue comover as pessoas. Em algum momento, assim, a gente vai lá e resolve. De outra forma. A gente me traz seu violão quebrado e que eu te compro um igual. Na verdade, isso não era quebrado. O violão dele desapareceu do case. Ele chegou em casa, abriu, cadê meu violão? Ele não sentiu que o violão não estava quando ele saiu andando. Mas tudo bem. Então, isso são exemplos de como a gente traz. Desde o pequeno, que a gente está sofrendo o dia inteiro, até o maior. Então, eu vou só dar um exemplo antes de vocês abrirem para algumas perguntas. Daqui a pouco a tela fica vermelha ali. A gente teve um grande incidente. Não sei se vocês vão lembrar. Três anos atrás. Volta de feriado. Feriado grande. Final do ano. Emenda de feriado. São quatro dias. Fazia tempo que não tinha um feriado naquele ano. Todo mundo viajou. Na quarta-feira. E aí, o que aconteceu? Um avião de carga em Viracopos tombou na beira da pista. Na beira da... No final da pista. O que aconteceu? Fechou o aeroporto de Viracopos. Isso foi num sábado de manhã. Fechou o aeroporto de Viracopos. Sábado de manhã. Vai todo mundo voltar a partir do meio-dia. O que a gente vai fazer? Legal. Começa um fluxo de um processo frio. Vamos dizer assim. Começa a cancelar o voo. A gente começa a avisar todas as pessoas que a gente cancelou o voo. Você não é obrigado a saber que o voo foi cancelado. Você está na praia. Você não vai ler o seu e-mail. A gente nem tem e-mail de todo mundo. Porque muitas passagens são vendidas por agência de viagem. que a identificação é da agência de viagem. Então a gente consegue atingir, se ela... 60% das pessoas, outros 40%, a gente não consegue. E aí começa. E o call center começa a ligar. Chama todo mundo. Começa a ligar. E aí as pessoas começam a saber. Começam a reclamar na rede social. Pois bem. Como é que a gente faz? O que a gente tinha? A gente trabalhou porque a gente foi informado que... Não, beleza. Domingo, meio-dia, esse avião está fora da pista. Show de bola. Cancela tudo até domingo, meio-dia. Realoca todo mundo. Isso a gente consegue fazer rápido. Realoca todo mundo. Já começa a fazer um plano de contingência. Se algumas pessoas vão ter que ficar na cidade. Pagar hotel. Tentar passagem nas outras companhias aéreas. Que também estavam lotadas, porque era feriado. E a gente começa a fazer esse trabalho. Meio-dia. O avião saiu? Não. Que horas ele vai sair? Três da tarde. Bom, aprendemos a lição. Vamos cancelar até que horas? Vamos cancelar até as oito da noite. Bacana. Cancelamos até... Caos total, amigo. Eu estou falando assim de... A gente tinha 20 aviões presos em VCP. Mas 70 aviões que não poderiam pousar em VCP. VCP, desculpa. Campinas. E aí esse negócio vai tomando... É uma bola de neve. Para vocês terem uma ideia, em algumas cidades, como era feriado, não tinha final de feriado, não tinha hotel para botar as pessoas. A gente perguntava para a pessoa. Tudo bem você ficar no motel? Não tinha. Não tinha. Porque as pessoas ficavam sabendo, elas mantinham as reservas nos hotéis, nos mandavam a conta, lógico. E nós estamos falando de muitos milhões de dólares de prejuízo. E a gente vai... Foi administrando essa crise, mas eu estou falando do caos. O que a gente fez no momento... Quando a gente viu que a merda tinha espalhado, que o negócio não ia voltar no domingo, a gente tomou algumas atitudes e que ajudou muito a gente. A gente fez o processo normal ali, de ficar mandando o press release, publicar os press releases no blog, botar link aqui no Facebook, etc. A gente fez o normal. Mas a gente tomou uma atitude que foi... foi bem bacana. Eu estava em uma sala... Não sei se vocês sabem, quando a gente tem crise, a gente tem uma sala enorme, que tem milhares de telefones, bem de filme mesmo. Fica aqueles caras falando no telefone, um gritando com o outro, não sei o quê. E eu estava em uma sala separada, junto com o pessoal de redes sociais, administrando a situação em si. Aí me chamaram para fora da sala, falaram assim, bom, olha, não vai sair, a gente vai cancelar, a gente só vai voltar a voar regularmente na terça-feira, então o negócio está feio mesmo. A gente precisa tomar uma atitude. Mas tem um problema, a gente não tem culpa. As pessoas precisam entender que a gente não tem culpa. Ela não pode me criticar, ela não pode falar que a Azul acabou com a vida dela, que a Azul é a pior companhia do mundo. A gente não tem culpa. Como é que nós vamos explicar isso para as pessoas? Legal. Pegamos o diretor de comunicação, entramos no Facebook dele, falei, você tem uma foto sua, terno e gravata? Tenho. Vamos colocar aqui no seu perfil? Vamos, colocamos. E esse cara, por coincidência, é um dos caras que mais entende de aviação no Brasil, e beyond, porque o cara manja bem. E ele escreve muito bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos postar, vamos botar você comentando algumas coisas aqui, para as pessoas tentarem entender. E aí ele começou a fazer uns comentários, como um diretor de comunicação. Oi, eu sou o diretor de comunicação das linhas aéreas, estou aqui para explicar para vocês o que realmente aconteceu. Um avião tal, 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 prefixo tal, 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 da companhia tal, teve um problema tal, encheu o combustível, ficou pesado, estava a carga, caiu de lado. As pessoas começaram a entender. As pessoas que estavam lá começaram a entender. e a raiva delas começou a sair da gente, da Azul, e começou a passar para o governo. Imagina na Copa. Imagina na Copa. Imagina na Copa. O Brasil não tem estrutura. Mas foi uma saída que a gente achou. Não de proposta, as pessoas que começaram a comentar. E foi muito legal o momento dessa decisão, eu lembro bem, eu perguntei para ele, o que você faria se você tivesse que ir para a televisão? Ele falou, bom, eu ia botar um terno e gravata, ia lá me preparar, ia fazer um media training rapidinho, ia pedir para o pessoal me bombardear de perguntas, ia anotar algumas coisas, e eu vou para lá. Então eu falei, beleza, então vem aqui e faz a mesma coisa na rede social. Era como se fosse um broadcast live. E durante uma hora ele mesmo respondeu. Depois a gente começou, de tempos de cada 40, 50 minutos, eu fazia um resumo do que estava acontecendo, ele falava, não, vamos falar isso, isso e isso. E a gente ia lá e colocava isso. E a história começou a mudar. Começou a mudar, começou a mudar. Beleza, a gente não teve que fazer uma recuperação tão grande. As pessoas foram se... Mesmo entendendo, mudando o foco, mudando a percepção, que era a realidade, não estava enganando ninguém. Mudou a realidade e fez isso. A gente nunca... E outra, esse incidente de proporções econômicas, para todas as companhias também, etc., foi um dos maiores da América Latina. Para você ter uma ideia. Procura lá depois qual foi o valor do prejuízo, que a gente divulgou o valor do prejuízo. E a gente conseguiu se safar. Mas a gente nunca ia prever que um avião ia tombar na pista? Isso a gente previu. Isso a gente estava prevendo. Um avião pode tombar na pista e fechar a pista. A pista pode fechar. Mas a gente nunca tinha imaginado que não tinha equipamento para tirar o avião no aeroporto. que tinha que mandar vir o equipamento da TAM. Graças a Deus eles emprestaram equipamento. Para virar copos. E quando esse equipamento chegou em virar copos, a gente nunca ia prever que o cara que opera o equipamento não sabe mexer no equipamento. Porque ele nunca foi usado. Como é que você vai prever isso? Não dá. Então, para terminar, você nunca consegue prever o que vai acontecer. Você se prepara para ficar seguro. para ficar tranquilo, para você ter um plano, etc. Na hora que o negócio acontece, você tem que ser o mais calmo possível para tentar manter esse plano, porque esse plano vai te ajudar nas decisões de jogo de cintura. Ele vai te ajudar. Você sai um pouco, volta, sai um pouco, volta, acha um novo caminho e consegue trabalhar. Desde o pequeno, isso é para o pequeno, para o grande. Mas, outra, voltando a falar de emoção, a nossa emoção também que está lá. Às vezes, você pega o atendente, o pessoal da turma do call center, que faz alguns atendimentos, e o pessoal reporta para mim, elas passam por um estresse muito grande. Elas batem a mão na cabeça e falam, nossa, como esse cara é burro, eu estou falando para ele, espera aí que eu vou... Ela vai botar a mão no teclado, vem alguém falando, não, calma, você não precisa xingar o cara. Aí volta, respira, etc., para tomar cuidado. E a gente faz isso muito lá. Eu não sei se o caso, eu acho que essas histórias da Azul podem se refletir para várias companhias, essas experiências podem servir de ajuda para várias companhias nesse caso. Porque acho que a empresa que vive mais em crise é a aviação. Então, tem alguns sites que... Tem um que se chama Fly... Depois eu lembro o nome. Mas ele faz uma análise de todas as crises que acontecem com companhias aéreas. E é muito interessante, porque toda semana ele publica alguma coisa. Toda semana. E ele faz com slideshow, com slideshare, porque vai montando o caso, etc. Aquele avião que caiu, que pousou de bico da Asia, Air Asia, que o cara, um segundo depois, faz um selfie dele no aeroporto com o avião caído de bico lá. Cara, eu nunca faria isso. Eu estaria correndo para longe do avião, porque aquele avião pode explodir. Não, o cara foi lá e... Estou aqui em um acidente da Air Asia, não sei o quê, não sei o quê. E aí sai correndo. Porra, cara. E esse cara virou estrela. Ele foi falar no programa de televisão, declarou em rádio, não sei o quê. Então, a proporção que toma é muito maior. E aí muda o seu aprocho. Essa Air Asia demorou, tipo, um dia para se pronunciar. E aí já era. O CEO demorou um dia para se pronunciar, já era. Então, a gente nunca está preparado. A gente tem que ter um plano para dar um guia. A gente tem que ter jogo de cintura. Calma. E rezar para as coisas não piorarem mais. É basicamente isso. Obrigado, gente. Se vocês precisarem de perguntas... Obrigado.